Fala galera do canal, aqui tá falando é Daniel Estou pronto para mais um vídeo maroto, ok galera? Se você já gosta dos meus vídeos, já deixa aquele like gostoso Comenta muito e compartilha o vídeo para as pessoas que você mais gosta, ok galera? Então, primeiramente siga meu Instagram galera Siga meu Instagram, porque lá eu posto mais sobre a minha vida, entendeu? Pessoal, eu faço vídeo dançando, vídeo de comédia Eu creio que você vai gostar também Então siga lá meu Instagram, que vai estar o link aqui na descrição E também galera, quem comentar aqui sobre perguntas, alguma dúvida Eu irei estar respondendo lá nas histórias do meu Instagram Então, é importante vocês seguirem meu Instagram, por causa disso, entendeu galera? Então, bora lá galera Hoje o vídeo vai ser sobre o que? O vídeo de hoje vai ser sobre quais são minhas inspirações E quais são meus sonhos, galera Então, eu vou falar aqui Quatro inspirações que eu admiro muito, que eu acompanho de coração Que eu não perco um vídeo de cada um, entendeu? A minha inspiração a um é Renato Garcia, entendeu? Felipe Neto Baleã E futebol pelo mundo Vamos falar o porquê de cada um, entendeu? E depois no final, eu falo quais são meus sonhos, entendeu galera? Bora lá Vamos falar agora de Renato Garcia E o porquê, ele é a minha inspiração Sabe porquê galera? Ele veio de uma família pobre, assim Igual eu né Que não tem muito dinheiro Para investir, entendeu? E eu acompanho o canal dele Desde quando começou, velho Há oito, três anos atrás, velho Ele foi crescendo aos poucos E hoje Ele faz Ele Vamos, o que eu posso falar? Hoje ele é um dos caras mais ricos do Brasil O cara tem dois GTR, velho Um dos caras mais caros Então Ele É por esse motivo que eu Admiro muito com ele, sabe? Por ele ser uma pessoa humilde E que cresceu Do zero, entendeu? Eu quero ser que nem ele Eu tenho um sonho gravado com tudo O que ele faz, entendeu? Ele conta o que? Vlogs, né? É o que eu quero trazer para o meu canal Vlogs Viajar Mostrar minhas conquistas Entendeu? E vamos falar agora de quem? Felipe Neto Felipe Neto, eu não vou falar assim Só sabe quem acompanha ele O povo fala Que ele é gente ruim Mas Eu não acho isso, galera E ele traz vídeo de jogos Reagindo coisas É o que eu gosto também Sabe? Reagir em jogos Principalmente Minecraft Mas esse aí eu não sei jogar, galera Já tentei jogar Mas assim Eu gosto muito da saga Minecraft Dele Eu me divirto demais E já está na terceira temporada Como vocês podem ver A saga deu muito certo Então E ele reagindo as coisas É o que eu quero também Trazer aqui para o meu canal Reagindo a música A futebol A torcida É o que eu quero trazer aqui E vamos falar de quem agora Galera Eu vou deixar o melhor para o final Não perca até o final Porque eu vou deixar o melhor Que eu gosto mesmo de Tá reagindo Entendeu? Agora tá reagindo Que eu gosto de verdade A minha inspiração De verdade Eu tenho Então Vamos falar agora de quem Futebol pelo mundo O porquê eu gosto do futebol pelo mundo Porque Eu gosto de torcida Eu amo qualquer torcida Não importa se é o Flamengo Ou o meu time Eu amo E ele faz o que eu gosto Galera Ele visita todos os estados do mundo Estados de futebol Entendeu? E grava É o que eu quero de coração Fazer isso Galera Quando eu tenho condições Financeiramente De sair para Qualquer estádio Entendeu? Para visitar uma torcida É o que eu quero de coração E eu faço isso Eu faço já Eu vou gravar No próximo ano Quando começar o Campeonato Sérgio Quando aqui na Da Onda Bora Tem um time chamado Itabaiana Entendeu? E eu vou começar por ele Eu vou acompanhar todos os jogos do Itabaiana Entendeu? E eu vou gravar tudo Vou fazer igual ao futebol pelo mundo Entendeu? Mas eu não quero só ficar no Itabaiana Eu quero gravar todas as torcidas possíveis É o que eu quero Entendeu? Então galera Vamos falar agora Do meu principal Como me inspiro mais ainda E é quem? O Balean Isso mesmo galera Recentemente Ele mudou o estilo de vídeos dele Como assim? Ele mudou o estilo de vídeo O dever de fazer vídeo Só para ele mesmo Entendeu? E ela agora está fazendo vídeo Ajudando as pessoas Incrível né? Devia ter mais canais Assim Que é rico Sabe? Então se for Tem dinheiro Tem dinheiro para ajudar também né? Ele faz vídeo Ajudando as pessoas Dando presente Dando comida E eu acho isso incrível galera Eu quero chegar a um ponto Do meu canal Onde eu posso fazer isso também Entendeu? Agora eu não posso galera Porque agora Eu não tenho dinheiro Entendeu? Não tenho dinheiro Então Não vai dar agora Só se meu canal Tiver grande Aí sim Quem sabe né? E agora O meu sonho né? O meu sonho galera Sempre foi viajar Conhecer o mundo Entendeu? Sair por aí Viajando Gravar a minha história Quem sabe Eu não consigo Realizar esse sonho né? Viajar de avião Principalmente É o mais importante E até agora Eu só dei uma vez De avião E eu quero votar de novo É mas Deus sabe Onde em tudo né? Então galera Eu vou deixar o vídeo Por aqui Já falei de tudo De quem eu gosto De quem O que eu quero fazer Nesse canal né? Você já sabe Que vai ser Incrível Esse canal Então galera O que você achou Desse vídeo Aqui galera Deixa aí Nos comentários O que você achou É muito importante Para ajudar Entendeu? O canal A crescer E já sabe né? Quem comentar Com alguma dúvida Perguntando Assim Perguntas mesmo De vídeos Que eu possa fazer Você pode dar ideia Também de vídeos Aqui galera Eu vou tentar trazer Esses vídeos Que vocês me digam Eu irei responder Lá no meu Instagram Isso mesmo galera Então já segue Lá no meu Instagram Também Porque é lá Onde eu faço A maior parte Do tempo né? Onde eu mostro Meu dia a dia Lá nos stories E também Eu faço Vídeo de dança Então galera É isso galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Assim Quando eu paro Para conversar Com vocês Deixa aí Nos comentários E faça Perguntas Para gravar No próximo vídeo Que sabe Então Valeu galera Até a próxima Até o próximo vídeo Se Deus quiser né Obrigado de coração Amo todos vocês Valeu E aí Legenda por Sônia Ruberti